Previsão do tempo Região Sul No sul do país, Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu encoberto com temperatura mínima de 10 e máxima de 20 graus com pancadas de chuva. A umidade relativa do ar é de 40 a 90%. A cidade de Rio das Antas, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto, pancadas de chuva e muito frio. A temperatura oscila entre 7 e 17 graus e a umidade relativa do ar é de 50 a 90%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.